Fala pessoal, como que vocês estão? Hoje a gente vai fazer uma leitura de autoconhecimento, vai ver o que que você tem que mais chama a atenção nas pessoas, tá? A gente tem a pilha 1 com citrino, temos a pilha 2 com a concha e a pilha 3 com o quartzo branco. Então, concentre-se pra escolher, pilha 1, pilha 2, pilha 3 e bora lá. Puxar pra cá. Vamos lá. Eu vou embaralhando o que que mais chama a atenção das pessoas em relação à galera da pilha 1. Bem testinho da capricha aqui. Vamos lá, o que mais chama a pessoa atenção em relação à pilha 1. O que mais chama a atenção das pessoas em relação à pilha 1. Ok. Continuar aqui. O que mais chama a atenção das pessoas em relação à pilha 1? Que a pilha 1 tem, que ninguém tem. Agora ela fica em choque, chama atenção. Mais uma. Virgem. Ok, agora pra completar. Quero 2 desse aqui. Limpa, limpa. Vamos lá. O que mais chama a atenção do público em relação a pilha 1? Ok. Vamos lá. Caiu 1 aqui. Ok. 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 Atenção em relação a pilha 1 lá. Ah, tá. Isso tá mudando. Beleza. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok. Eu vou botar isso aqui. Olha, você é uma pessoa que você trabalha em segredo, tá? Primeira coisa que tem é isso. As pessoas só vêm, eu acho que a ponta do iceberg não vem todo o trabalho que você coloca pra chegar em tal lugar, pra conseguir atingir tal objetivo. Você faz tudo, ó, na silenciosa aqui. Você é uma pessoa muito, acho que secretiva, tal. Você guarda as coisas. Carta da lua, as pessoas não conseguem te ler direito. The night ali, duas cartas de noite, lua. Fala sobre esse seu... Você, na verdade, tem um dom de não mostrar a sua verdadeira faceta pras pessoas. Tanto que caiu essa carta aqui do... Do repis, sei lá, rebis, androginia, que fala sobre yin e yang, que as pessoas nem sabem, tipo, daquilo que você gosta, de quem você gosta. Você pode ter um visual meio andrógino. Exemplo, sei lá, uma mulher de cabelo curtos. Se é uma mulher de cabelo curtos, um cara de cabelo longo, xis. As pessoas nem, assim, sabem daquilo que você gosta, pra você ter noção. Então, eu diria que a primeira coisa que a galera acha é que você guarda segredo. Você guarda segredo, você é meio secretivo aqui. E é muito engraçado, são dois baralhos diferentes, parecem até a mesma pessoa aqui, né? Parece até a mesma pessoa. Tem, né, o véu, aqui tem o véu, aqui tem esse balanço, esse equilíbrio. É isso, aqui é como se você fizesse as coisas e a galera nem soubesse. Cara, como que fulano conseguiu aquilo? Como que ciclano conseguiu aquilo? As pessoas não fazem a mínima ideia. Então, você aqui é o mestre dos segredos, de fato, tá? Você parece que é uma pessoa que tá em transição, tá? Veio essa carta aqui, é a xantose, xantose, yellowing, sei lá o quê, que fala sobre esse envelhecimento. O que que acontece? Me parece que você tá crescendo, tá virando uma pessoa mais madura, etc. Eu acho que também, isso quer dizer que você faz as coisas de maneira... devagar e sempre. Você vai fazendo, vai fazendo, vai construindo. Na hora que você vê, você já conseguiu aquilo, sabe? Você se autonutre, você tem uma visão. Eu acredito que você bota um rolê na cabeça e faz, só que você não mostra pra ninguém. Sabe, meu irmão, muito mineiro aqui come calado. Na verdade é essa aqui. Você age igual o come quieto aqui. Você não fala pras pessoas, não fala nada pra ninguém. Esconde tudo, todo mundo. Quando você viu, você tá atingindo aquilo que você quer, tá? Então, você é bem reservado, reservada aqui. Essa é a sua maior qualidade que a galera vê. Você olha o gato sem independência. Untamed. É isso aí, você é indomável aqui, né? Self-ownership, watching. Você olha as pessoas, mas ninguém te olha de volta. Algumas, né? Pode ser que tenha uma pessoa específica que consiga te olhar. Mas você é dono do seu próprio umbigo, do seu próprio nariz, faz as coisas e as pessoas nem veem. É isso aí, freedom, sua liberdade. Várias cartas sobre isso. Você é dono de você mesmo, liberdade, noite, escura. O que as pessoas mais percebem? Que não conseguem te ver, não conseguem te ler. Você consegue esconder direitinho as coisas das pessoas aqui. E eu acredito que você bota muito trabalho, tem aqui, né? Que você bota, você trabalha nas coisas. Mas as pessoas não veem do outro lado, não. Elas só veem o resultado final, é isso que eu tô falando. Elas veem... Me veio a história aqui da, tipo, da carreira da Anitta, né? O 77. Que é o quê? Que, sei lá, viram que a Anitta foi famosa 10 anos depois dela tá, né? No ramo, né? A galera não vê o trampo que dá, a consistência, a existência, o trabalho contínuo. E coisas assim que você faz por debaixo dos panos. A galera só vê você desfrutando. Então, o que a galera mais percebe sobre o seu traço de personalidade? Nada. Você esconde as coisas e você é dono do seu próprio umbigo, do seu próprio nariz. Aqui você, há muito tempo, já não dá mais... Como é que fala? Já não dá mais satisfação pra ninguém. E que você trabalhe devagar nas suas coisas, mesmo que essas pessoas não veem. Parece que as coisas chegam fáceis pra você, porque as pessoas não conseguem enxergar. As pessoas não têm a mesma visão que você tem. Então, a pessoa não vê o trabalho que você tá colocando naquilo, né? Então, tem muita carta da noite, obscuridade, de não entender. Como que você consegue equilíbrio? Como que você consegue chegar no outro lado? Como que você... Como que você consegue conseguir aquilo que você almeja, né? Com o ar de copas ali. Como que você consegue, né? Atingir seus objetivos. E isso parece de uma sabedoria sua ancestral, né? E pra muitos de vocês, as pessoas conseguem enxergar que você tá crescendo. Não sabe como, mas a mudança aí. Conseguindo independência, talvez independência financeira. As pessoas veem de fora isso. Que você tá amadurecendo. Essa carta do Yellowing, né? Amarelando, tá falando sobre isso, né? Me veio até a ideia do envelhecer dos dentes. Que era um branco ficando amarelo. Alguma coisa assim. Então, as pessoas veem que você tá... Tipo assim, as rugas... De verdade, rugas de trabalho na sua cara. Mas não sabe de onde vem, entende? Você é um mistério pras pessoas. Então, o que as pessoas percebem? É isso. Que você é um mistério. Que não sabe de onde vêm suas coisas. Não sabe de onde vêm suas ideias. Onde você quer chegar. Mas sabe que você é uma pessoa livre. E faz as coisas quietinho. Igual mineiro que come quieto. Aqui você come quieto. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Na hora que vir, ups! Já fez as coisas. Então, é mais ou menos isso aqui, Galena. Bom, espero que vocês estejam gostados. Mas eu acho que você trabalha assim. As pessoas só não veem, não conseguem entender. Não conseguem ver o resultado do seu trabalho. A não ser quando você acabe, sabe? Tipo isso. E muitos nem sabem daquilo que você gosta, né? Você é andrógeno, assim, tipo... Sei lá. Não sabe nem a sua preferência. Você não consegue transparecer, não. Você esconde muito bem as coisas aqui. Então, eu acredito que você tenha... Anos... Como é que eu posso dizer? Dominado o que as outras pessoas... Acham sobre você. E talvez você goste de permanecer secretivo, né? Você gosta de ser um segredo pra galera. Sei lá. Né? Vamos lá. Galerinha da pilha 2. Vamos lá. Eu vi o Palomino e Skios. Que é balança. Assim que eu... Veio... Eu senti que você é uma pessoa justa. Muito... Xangô aqui. Aí vem até... Um, um. Muito Xangô aqui. É uma pessoa justa. É uma pessoa... Cara, equilibrada. É isso. Bem juíza aqui. E pra ser juiz, você tem que estar acima das pessoas, né? E esse Palomino também é essa pompa, né? Se eu não me engano, esse Palomino fala sobre força. Então, você é uma pessoa muito forte e justa aqui. Equilibrada. E sabe fazer boas escolhas, sabe? Foi isso que eu senti aqui. Às vezes, um monte de pessoa vem procurar conselho pra você. Porque você vai dar a resposta mais equilibrada, sabe? É uma vez. É uma vez. Um monte de pessoas com pênis e mede aí. É isso. Que você bota trabalho duro pra conseguir aquilo que você quer. Né? Pra conseguir atingir seus... Os seus gols, né? Seus objetivos. Então, é isso. Se é uma pessoa... Olha só. Me veio aqui na cabeça que é tipo assim. Tudo que você tem é justo. Porque você trabalha por aquilo. As pessoas veem. Aqui você vê igual. Primeiro... A galera, a primeira pilha é uma incógnita. É uma incógnita, né? Onze e onze. Na real. Aqui você trabalha. Coloca o trabalho. A galera vê. E aí, a galera acha você de verdade merecedora de tudo que você tem. Aqui você é uma pessoa merecedora daquilo que tem. Você cultivou aquilo que cativas, né? Bem pequeno príncipe. O que a galera vê a respeito da pilha dois aqui? Qual que é a qualidade dele mais aparente, né? Pelo visto, força. Força de trabalho. Eu sou justa. Eu sou bem justa. Aonde? Newcomb again. Vamos ver, né? Deixa eu pegar... Casa. Vou pegar a casa assim. Sentir uma estrutura. Ser bem estruturada aqui. Olho. É. Isso aí. Newcomb é uma pessoa estruturada. Trabalhadora. Vamos lá. O que a galera vê? A galera limpa, limpa, limpa. Quais são os melhores dons da galera da pilha dois? O que as pessoas mais percebem na pilha dois? Pessoas mais admiram. Qualidade que as pessoas mais percebem, admiram. E aí, força de novo. Eu tirei. Vamos ver se vem de novo. Trabalho duro. Nossa, diferente da pilha... Pilha muito diferente da pilha um. Hard worker. Motherfucking hard worker. Generosa. Quieta. Quieta porque trabalha muito. Luta das seus correm, ó. Muito difícil aqui. Ah, veio a força. Abri no meio, veio a força. Sabia. Primeira coisa. Força, força, força. Meu Deus. Que mulherão da porra, tá? Se for mulher aqui, se for cara. Que mulherão. Que cara... Nossa, dá porra. Desiste nem ferrando. Não desiste. A sua força é incrível. É como se você fosse uma casa mesmo, tá? Sabe assim? Coubesse muita gente dentro de você. Que você pudesse... É... O que eu posso dizer? Cara, doar pra muitas pessoas. Você não desiste. Mesmo que esteja alto e baixo, alto e baixo. A vida é difícil. Você não desiste. Você é uma pessoa que tem, cara... Força, garra, unhas e dentes. Você aqui, mano... Devora. Você arrasa aqui. Trabalhadora pra caramba. Me veio até fiel. Veio a palavra fiel. Trabalhadora, fiel. 14 e 14, né? É uma pessoa que... Trabalha muito praquilo que acredita, sabe? Não gosta de encrenca. Não gosta de encrenca. E você... Você foge de encrenca. E você fica muito tempo isolado. Isolada também. Você não gosta de papinho com aquilo que você acha que não tem a ver com o seu destino. Ou com o seu futuro, tá? As pessoas te veem como uma pessoa feliz. Uma pessoa... É isso. Escala, né? Escala. Balança. Completa. As pessoas te veem como uma pessoa completa. As pessoas te veem... É isso. Como uma casa com leite quentinho. Você é... É como se fosse... Cara, uma refeição pra muita gente que não tem nada. Você é que tem tanto que você pode dividir pra outras pessoas. As pessoas te veem como uma rocha. É uma casa. Você é a casa das pessoas, sabe? Assim... Muito bonito aqui. E a galera vê de longe isso. Vê de longe. É uma pessoa justa, trabalhadora. É isso. Forte, trabalhadora e justa. Merece aquilo que tem. Sabe assim? Não gosta... Não gosta que você goste de... Né? Assim... Você é uma pessoa que não gosta de encrenca. E que você também tem... É isso. Tem esse potencial aqui. Guerreiro, guerreira dentro de você. É... Cruzou seu caminho. Falando merda. Você vai... Nossa, língua fiadíssima aqui. Você não... Não tem pra você não. Então, assim... As pessoas acham que você faz um julgamento legal aqui. Justa. Alguns de vocês podem até trabalhar com direito e tal. Juízas. Ou tem uma posição superior e consegue organizar as coisas, sabe? Ser justa e tal. Então, é isso. Muita força. Muito trabalho. É... A sua força, a sua qualidade que a galera mais vê. Esse equilíbrio. É... Muitos de vocês aqui têm uma visão diferente das outras pessoas. Você consegue ver além. Né? Esse pound aqui, ele fala sobre... É... Ter capacidade de olhar... É... Pro interior, né? Você olha pra sua própria água. Você vê sua própria sombra. E esse daqui, o olho... É aquele olho que tudo vê. Aquele olho que observa. É o olho que... É... Investiga. Que sabe que tem outra coisa do outro lado. Então, pra alguns de vocês aqui... Galera, acho que você tem o dom da visão. Aqui da bruxaria. Vou até olhar, né? Seeing clearly. Você enxerga claro. Você procura resposta. Você presta atenção. Você é detalhista. Exatamente isso. Você é uma pessoa que vê claramente. Você pode ser até meio bruxa aqui. Então, por isso você sabe tomar as atitudes corretas. Você vê claro. Por que você vê claro? Porque você faz trabalho de sombra. Com certeza é isso aqui da água. É... Look inward. É... Isso. Inspiração. E muitos de vocês são inspiração pra muitas pessoas, tá? Então, é isso. Você... Look inward. Você olha pra dentro. Você tem visão clara. Por quê? Por que que dificilmente as coisas te abalam? Porque você sabe quem você é, tá? Aqui é um trabalho constante de autoconhecimento. Mesmo que esteja alto e baixo, você segura. Sabe a pessoa que segura aquela barra? Você é aquela pessoa que segura aquela barra. Várias barras, né? Aqui você é uma pessoa muito responsável. Tem muita responsabilidade nas suas costas e dá conta das coisas, sabe assim? Não desiste fácil, meu irmão. Turrona, turrão. Difícil. Sabe assim? É isso. E que tudo que você tem, você conquistou na garra. Arregaçando as mangas. Indo pra frente, etc. Se livrando de briga. Você não gosta muito de briga. Muitas vezes, algumas pessoas podem achar você isoladão. Ou, né? Isoladão, isoladana, tipaticão, tipaticona. Porque, cara, mano, você dá seus costas e não tem que dar satisfação, sabe? Você não precisa, sei lá, ficar falando. Mas as pessoas veem, tá? Tá na sua cara, tá estampado. O quanto você trabalha, tá estampado. O quanto você é guerreiro, guerreira, tá estampado. Galera sabe disso. O quão você é forte, aquilo que você vem sendo. Mesmo você não falando. Dá pra ver. Você mostra aqui, por exemplo. Você dá exemplo na vida sua. A partir daquilo que você... E você pode ser exemplo pra muitas pessoas, né? Pra muitas pessoas, você também é muito generoso, generosa. Você compartilha conhecimento. Você compartilha tudo que você tem, né? Mas, assim, esse potencial seu de guerreira. 18, 18. Eu vi 14, 14, 18, 18. Às vezes, quatro número importante pra você, né? Porque oito é múltiplo de quatro também. Então, muita força aqui. Muita força. É isso. Muitos de vocês, vocês são sozinhas, tá? Solitude aqui, né? Embaixo. Veremita também. Você gosta de um tempo sozinha pra você. Você não gosta de ficar dando satisfação falando pra todo mundo. Então, é isso. Mas, todo mundo sabe que você tem responsabilidades. Então, por exemplo, assim, em comparação com as duas pilhas, né? Primeira pilha é guarda-segredo. Gosta de ser secretivo. Gosta de fugir das coisas, né? Não... Faz as coisas escondidas. Não fala nada lá. Aqui você faz mostrando mesmo. É muito transparente, cristalino. Só que você não precisa ficar falando daquilo, né? Você não precisa fazer amizadinha com quem não tem nada a ver com o seu propósito de vida. Aqui você corta mesmo. Então, você é mais severo aqui. E eu acredito que mais maduro também. Que a galera da pilha... Beleza? Agora, vamos pra galera da Koi, filhos. Vamos lá. O que a galera mais percebe? Limpa, limpa. Deixa eu limpar aqui. Limpa. As energias da pilha. Eu não pico dois. Vamos lá. O que a galera... Opa. Aí. Para o tripézinho. Porque esse pé é bem vagabinho. Não, tem o toque. Não tá... Não tá reto o suficiente, não. Agora tá? Agora tá. Olha lá. O que a galera mais percebe? Eu chamo atenção. A pilha três. A pilha três. Aqui me veio... Tá sempre pronta pro combate. Me veio isso aqui. Só pedir que você vai. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Limpa, limpa. O que a galera mais acha interessante aqui, hein? Na pilha três. Qual a característica? A galera fica em choque. Em relação à pilha três. Qual a característica? Gente, aí me veio o F1. Você gosta de fumar um? Gente, para com isso, gente. Deturpa a sua... A sua consciência. Vamos lá. Se limpa. Tudo que for... Tudo que é demais é extra. Vamos ver mais um. Ah, que fantasia. Aqui você pode ser uma boa contadora de histórias, hein? Um bom contador de histórias. Sabe a gente faz fanfic? Arrasa nas fanfic. Red hog. Ok. Vamos lá. To be or not to be. Essa questão. Vamos lá. Olha. As bruxas aqui. High priestess. The devil. E ranha de espadas. Vamos lá. Eu vou falar aqui. Assim, para uns beleza. Outros não, tá? Não me matem. Mas eu vou passar mensagem. Que eu não tenho zero medo de passar mensagem, né? Criar o canal para isso mesmo. Whatever. Então, aqui a gente tem assim. Tem a carta do diabo. Tem a carta do high priestess. Alguns de vocês podem achar que você faz magia negra, tá? Ou você pode fazer realmente esse tipo de magia, né? E pode ser... Curtir umas droguetes também, tá? Às vezes a pessoa olha para você de cara e acha que é isso. Então, já vou passar aqui essa mensagem, tá? Para outros de vocês, é isso. Parece que você tem uma intuição muito aguçada. Mas as pessoas conectam isso a algo ruim, tá? E você pode ter uma libido assustadora, assim, sabe assim? Ou você tem alguma coisa escondida, assim, na aura, tá ligado? Que é algum segredo, que chama as pessoas. Mas você parece, tipo, uma tentação, sabe? É uma tentação, perigo. Você... A galera não olha para você e fala assim. Ah, de boa. Eu vou lá fazer amizade, não. Tem alguma coisa que lembra perigo. Não sei o que é. Pode ser com substância que você esteja tomando, usando. Ou sente essa energia ali. Ou... E vê que pode ser que você tenha encosto, né? Quem não sabe brincar com energia, fica fazendo magia, toma o corpo mesmo, tá? Alguns de vocês aí. Mas é isso, assim. Às vezes é um preconceito também, tá? Das outras pessoas. Aí você que sabe. Mas eu não posso negar, entendeu? Haya Priestess e The Devil, que é a bruxa e o diabo. Eu não posso negar aqui que algumas pessoas acham que você é isso. Faz alguma espécie de manipulação de magia negra, coisa assim. É, às vezes você faz mesmo, né? Aí temos a carta aqui do The Queen of Swords, que é a... As pessoas te veem como perigosa. É a verdade. Que você vai cortar elas a qualquer momento. Você é uma pessoa não muito fácil de lidar, não. Que você... É isso. Menina Veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Menina Veneno, eu poderia dizer isso. É a bad girl aqui, né? Aquela, mano, vai estragar a minha vida de alguma forma, coisa assim. A galera acha que você conta a história muito bem, né? Você pode ter um dom de contar histórias aqui. Fantasia ou história. Ou que você fantasia e crie histórias também, né? Eu acho que você tá sempre pronta pro combate aqui, com esse rei de paus. Vou lá, vou fazer. Mas eu acho que você pode também estar na defensiva, pela posição que ele fica. Referente às outras pessoas. Por isso que eles têm essa impressão esquisita de você, né? Pode ser bem... Meio que Vandinha Adams aqui, X, né? Algumas pessoas acham isso cool, mas, mano... Quem viu, eu vi a série lá. É um pouco chato, né? Pra outra menina lá, que é a do Lobo, que ela fica atrás dela sempre. E a outra não abre o coração e tal. É um pouco foda. Acho too much. Acho, sei lá, um pouco infantil. Mas ela é uma... Como é que fala? Mas ela é só um... Uma personagem fictícia, né? Então, né? A família toda é diferente. Então, você é uma pessoa... As pessoas acham sozinha. É meio tenebrosa, assim. Meu, onde ela vai? O que ela tá fazendo, né? É boa de contar histórias, mas, às vezes, acho que fantasia umas histórias. Umas coisas na sua cabeça. Você tem... Alguns conseguem ver que você tem um coração bom, mas você guarda ele. Pouco espinho. Eu acho que você mais... É... Você passa uma impressão de que não quer amigos, assim. Sabe assim? Mano, não vem. Não vem. Cuidado. É isso. É... Dangerous woman, né? Mulher perigosa. Né? Vai dar ruim se eu for atrás. Né? O que vai acontecer e tal? Vamos ver aqui. Carta do Mushroom. Menina veneno, o mundo é pequeno demais. Pra nós dois. Tira o meu quarto, velho. Tô quer dizer... Quiet growth. The hidden... É o escondido. Escondido. Você se esconde aqui. As pessoas não conseguem te ver direito, mas elas acham, por exemplo... É diferente da pilha 1. A pilha 1 consegue esconder quem ela é. E eu acho que a pilha 1 é até fugitiva, assim. Eu não quero mostrar. O seu, você gosta dessa vibe bad girl aqui. Eu acho que é isso. Você mostra... Você tem, acho que, língua afiada. Aqui você corta as pessoas mesmo sem medo, sem dó nem piedade. Tá vindo, você responde mesmo com resposta violenta. E é isso aí. Deixa eu ver Ticken aqui. Hiding in heart. Né? Elsa. Escondendo o coração. Hidden. Hiding in heart. Você se esconde aqui, cara. Ninguém te vê, não. Né? Ticken. The cackle. And said pass. More. Cackle. Não sei que nada é isso. Só passar dançando. Tá. O que eu entendi com isso, na verdade? Eu acho que... Olha só. A primeira carta caiu ali. Coyfish, né? Vamos retornar ao início. Coyfish fala sobre uma pessoa que passa por uma jornada muito difícil. Né? E no final vira um dragão. É exatamente isso aqui. As pessoas conseguem ver um pouco a sua dor. Porque você esconde o coração. Você esconde quem você é. Você fica muito tempo sozinha. As pessoas veem você como a pessoa mais pra perigosa, tá? É que você pode ser até fantasiosa. Conte histórias, etc. E você tá pronta. Pronta pra tudo. Eu acho que é mais na defensiva. Você tá... A pessoa vê e você... Né? Vai e tira o porra de bomba. Não vem pisar no meu pé que eu vou... Eu vou te responder. E coisa assim. É mais... Você passa mais uma imagem... Perigosa, tá? Uma garota perigosa, sim. Só que as pessoas entendem com isso aqui. Que tem a ver com o seu passado. Que você não é assim à toa. Tem alguma coisa que aconteceu com você. Que você ficou assim. Mas ao mesmo tempo as pessoas veem ali. Ali tem um coração, tem alguma coisa... Tipo a da Vandinha. Se você viu a série, a Vandinha... No fundo, no fundo ali... Ela super se importava com a mãozinha. Ou com o cara que era o amiguinho dela da Belinha. Né? Na série ali. Então você se importa com as pessoas. Porém, você tem esse exterior muito frio. Muito frio, um exterior difícil. Exterior bad girl, bad boy. Pra maioria de vocês aqui... Acho que a maioria é mulher aqui, né? Que... E não deixa as pessoas se aproximarem tanto. Tá? Então, é... As pessoas te acham meio... É isso. Dangerous. As pessoas meio perigosas. Mas assim... Gente... Desafio, né? Pra galera. Aí vocês veem e se... Combina. Mas... Tá? Bad girl aqui. Seu estilão. Beleza, galera? Por enquanto é isso que eu tenho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.